A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então note que de alguma maneira o preceito da lei, antes de nós estarmos em Cristo, nunca se cumpria em nossa vida, ao contrário, só o que tínhamos a oferecer a Deus era quebra, transgressão dessa mesma lei. E por consequência, essa mesma lei apontava sua espada para nós, sendo portanto prejudicial nesse sentido. Mas agora que estamos em Cristo Jesus, Paulo fala, o preceito da lei se cumpre em nós. Ele não diz, nós cumprimos o preceito da lei, não confunda. Ele não diz, nós agora conseguimos cumprir plenamente a lei de Deus. Não, nós não conseguimos. Mesmo depois da conversão, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Devemos tentar a vida inteira. Isso não é desculpa para dizer, então, agora eu posso, de qualquer maneira, fazer o que eu quiser, porque já que eu não posso cumprir mesmo. Não é um pensamento cristão. Isso não é um pensamento do Espírito. Se a pessoa tem esse pensamento, já mostra que nem convertida é. E a discussão acabou, então. Parou por aí. Tem por que continuar discutindo. Mas se a pessoa é convertida, ela sabe que ela tem sim a vontade de cumprir a lei de Deus, porque Deus colocou isso, mas ela não consegue. Não perfeitamente. Ela sempre vai falhar em vários pontos e em vários níveis em relação à lei de Deus. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo diz, agora o preceito da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas que andamos segundo o Espírito. Então, o Espírito Santo, que habita em nós, tem uma espécie de uma função substitutiva em nós. Tanto quanto foi a função substitutiva de Jesus lá na cruz. Para tentar deixar isso de forma bem simples. Jesus nos substituiu quando ele foi condenado em nosso lugar na cruz do Calvário. Certo? Certo. Portanto, não éramos nós que estávamos lá sendo condenados. Não. Quem estava lá sendo condenado por nós? Jesus. Ele foi o nosso substituto. Deus providenciou um substituto para receber a nossa condenação. Porém, Deus providenciou também um segundo substituto para fazer algo de continuação nesse sentido. Ele providenciou um outro consolador. O próprio Cristo usou essa expressão. Ele disse, eu vou enviar um outro consolador. Porque o primeiro é Cristo. O segundo é o Espírito. Ele vem para estar em lugar de Cristo na vida dos seus discípulos. Tecnicamente falando, não é Jesus que habita em nós. Tecnicamente falando. Não é nem o pai, nem o filho. Quem habita em nós após a conversão? O Espírito. Mas é claro que eu posso dizer que o pai e o filho habitam em nós através do Espírito. Não é problema. A trindade não está dividida, não está quebrada. É só uma questão técnica. O Espírito é quem habita em nós. Se ele habita, o filho habita e o pai habita. A função primordial de habitação pós-cruz e ressurreição de Jesus nos seus discípulos é do Espírito. É ele que faz isso. E ele faz isso justamente porque Jesus não está mais aqui. Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Está assentado à destra de Deus, governando céus e terra. Essa é a função primordial de Cristo após a ressurreição. Sobe, se assenta à direita de Deus, toma a coroa, recebe o cetro e começa a governar os céus e a terra. Então, dessa posição de governo, de autoridade, de poder, ele envia o seu Espírito para ser o seu substituto da terra. Aquele que nos capacita a uma vida santa, nos capacita a uma vida de comunhão e nos capacita a uma vida de serviço. As três principais funções do Espírito Santo. Santidade, comunhão e serviço. Ele vem para produzir essas coisas em nós. Mas nota, ele produz isso, não nós. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E é isso que Paulo está dizendo aqui.